Música Jesus, manda teu Espírito para transformar teu coração Jesus, manda teu Espírito para transformar teu coração Espírito Santo, irmãos e irmãs, amém o sumprimento, desejando uma boa noite para todos Externo, a minha alegria por estarmos mais uma vez reunidos destas dívidas em memória ao Senhor Expedito Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco Que Deus esteja convosco O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a Deus, Senhor Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam Então os fariseus disseram a Jesus Olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse Por acaso nunca lhes disse O que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Amiatá era sumo sacerdote Comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros No entanto os homens sacerdotes é permitido comer esses pães E acrescentou O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado Portanto, o filho do homem é Senhor também no sábado Palavra Fomos convidados para nos reunir e trazer a memória A história e a vida de um homem Que não pode e não vai jamais Ser esquecido Pelo bem que ele fez a esta terra e a este povo Muitas vezes Aqui na paróquia e também fora da paróquia Conhecido mais como profeta das águas Mas eu sempre faço questão de destacar tantas outras virtudes além do profetismo Porque o profetismo é uma grande virtude Trazer a memória, a vida e a história de um homem, um santo homem Que serviu como referência para muitas pessoas Que foi conselheiro de muitos homens e mulheres E talvez destes muitos estão aqui ainda Mas uma geração nova que não teve mais a oportunidade de conviver com ele Eu vejo aqui muitos jovens que têm menos de 18 anos Estes jovens não conheceram a pessoa do museu expedito Mas escutaram falar Aquele homem sentava no confessionário desse Cada vez que vinha celebrar E passava o tempo longo confessando Aquele homem tinha as portas da casa aberta para acolher as pessoas que chegavam Para conversar, para conversar, para aplausar, mas também Para ouvir uma palavra Por causa de momentos de aflições que essas pessoas viviam Amém? 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 O senhor expedito Era também muito, muito espirituoso Gostava de alegria Às vezes até humorista E eu fiz uma brincadeira com o senhor expedito E também tem fundo de verdade Tem uma certa metácula E nós devemos pensar nisso Porque o senhor expedito não descansou Ele está lá intercedendo para ele Intercedendo Sabe por quê? Olha O senhor, quando morreu Foi direto para o céu Sem precisar de momento Recebido por São Pedro Apresentado a Jesus Jesus disse Pronto, chegou a luz para resolver o problema O senhor, meio espantado Se situando na cena Foi perguntando a São Pedro E no céu tem problema? São Pedro disse Tem, o problema aqui é água Está nos tirando o sono O homem furou o céu Como um óxido de carbono A água mexeu para a terra Ele causou de inundação E aqui no tempinho O rebeu O rebeu O rebeu O rebeu Com o senhor disse Com o senhor disse Que o rebeu Este é ali a cima Se o problema ele bate Agora aqui em cima Vai conseguir Vai com toda a terra Muito forte Mas aqui é muito alto Não tem bomba Aqui no meio São Paulo disse Pedrito Aqui não tem oposição É só usar sua fé Que não caralho a solução O senhor disse Meu Deus O senhor que tem poder Pedirem essa enrascada Que eu tenho que resolver Aí Deus disse Despedido Estou te cobrindo Que meu pão Tu resolveu Teu problema Pois pra mim Tu és de sangue E aí Deus A gente se o rebeu O rebeu O rebeu E disse Que o mar Tem muita água É só tirar um pão Tio Manda usar De uma lata Retirar De uma galinha E assim Deus fez Caso um catalão De uma lavinha De água De uma salgada De uma doção Bem docinha O senhor Foi nomeado Professor de Emagafia Lá não tem Lavamento E tem água Todo dia Muito obrigado Lá não tem E abriu muitos caminhos Combateu um bom combate E não combateu sozinho Ele semiou partilha